Ataques aéreos realizados pelas tropas do governo sírio fizeram dezenas de vítimas em áreas controladas por rebeldes nesta quinta-feira. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, há muitas crianças entre as baixas. As áreas atacadas ficam nas cidades de Duma, Alepo, Taumanaz e nas redondezas da capital damasco. Alguns dos alvos que se espalham por todo o país vivem há semanas sob um cerco promovido pelo governo. Na região noroeste, a pronúncia de Idlib foi duramente bombardeada, mas segundo o observatório, ainda não é possível dizer se os ataques vieram da própria Síria ou da aliada Rússia. O observatório faz análises a partir de uma rede de informantes, espalhados por todo o país. Desde setembro de 2015, a Rússia vem realizando ataques aéreos à Síria, com a concordância do governo de Bashar al-Assad.